Olá, eu sou o Enxê, este é mais um Main da Arena direto do CASE 2004. Convidado de agora é o Michael Nicholas, Partner da Valor Capital. Michael, obrigado de novo pela sua presença. É um dos temas que a gente abordou bastante. Vocês abordaram direto agora no painel da questão sobre empreendedorismo e investimento. São os modelos, formas de investimento. Um especificamente que você mencionou foi o investimento sindicalizado. Com o CASE, primeiro CASE Internacional Descomplica, que o Michael também estava aí. Explica um pouquinho para a gente como funciona isso e qual é o potencial para que isso possa crescer no Brasil também. Perfeito, é uma tendência nova que a gente tem vendo dos Estados Unidos agora no Vale do Silício. Basicamente ela se formou em volta dos investidores anjos. A tradição de angel investor, investidor anjo, tem bastante tempo nos Estados Unidos. Muitas pessoas não sabem, mas assim, da quantia de dinheiro investido em venture capital nos Estados Unidos ou em startups, cada ano passado foi 40 bilhões de dólares. Mais do que metade veio de angel investors. Então é um mercado significativo. Tradicionalmente esses anjos investiam na fase mais embriônica da empresa. O trabalho do anjo era alavancar a empresa, dar credibilidade, trazer a chancela. Era geralmente um indivíduo que era smart money, tinha algum relacionamento com o foco do negócio, uma rede de contatos, relacionamento e que já tinha tido algum sucesso como executivo ou como empreendedor e que podia aportar 50 mil a 250 mil dólares para alavancar o negócio. Isso tem sido angel investment até agora. Surgiu há uns anos atrás um site chamado AngelList, que basicamente era um site onde as empresas de startup que estavam buscando investidores anjos podiam basicamente pôr uma plaquinha dizendo Ei, estou aqui, tenho minha startup, estou buscando investidor anjo. Então o gênesis do site foi aquilo. No decorrer do tempo, muitos anjos e vcs começaram a entrar no site para olhar e ver o catálogo de empresas emergentes. Era uma forma de você acompanhar o mercado porque todas as startups, é claro, iriam querer postar uma página lá. Então não tinha muito filtro, mas você conseguia entrar e ter uma noção do que estava acontecendo lá no mercado, acompanhar as startups, você podia seguir. Era uma rede social, né? Você podia seguir os outros anjos e ver em quais empresas eles estão investindo. Se o cara já tinha uma reputação, você fala Uau, ele já teve êxito em três empresas, eu vou ficar de olho nas outras na qual ele entra, né? Aí, no segundo momento, a Angelus decidiu formalizar o processo de intermediação entre a startup e esses anjos. Um dos desafios com anjos é, muitas vezes, quando eles entram individualmente no catálogo, cada um tem que olhar os documentos, tem que ter um advogado, às vezes, o anjo quer negociar também, então dá muito trabalho para uma quantia relativamente pequena de investimento, né? 25 mil, 50 mil dólares. Então, a ideia surgiu de fazer um sindicato onde, basicamente, uma pessoa se torna um micro-VC. Ele ou ela coordena a rodada, traz os outros anjos e aí eles entram com uma entidade... Uma entidade só. Uma entidade só no investimento, né? E o que surgiu também, que é interessante, é que esses sindicatos não só estão entrando na fase mais inicial. Em geral, eles estão entrando no Series A, não no CID e, às vezes, no Series B. E a empresa, e nesse caso o Descomplica, viu a vantagem, porque o Descomplica está nesse momento já... Era um Series B. Eles estavam buscando know-how, assim, essa expertise que vem do Vale do Silício. E trazer esses anjos que têm um commitment de dinheiro impacta o relacionamento. Você consegue pegar o telefone e ligar para o cara e falar, pô, estou tendo dificuldade em escalar em nuvem com a Amazon. E se o sindicato foi formatado de uma forma para trazer exatamente as capacidades operacionais que uma empresa naquela fase poderia precisar ou querer, agrega muito valor fora a quantia que eu acho que o total foi 500 mil dólares ou algo assim, né? Legal. Então, na verdade, você está capturando a vantagem... O know-how, é. A vantagem de ter VCs, ou VCs não, anjos, que é o Smart Money. Isso. Num momento que normalmente ele já não caberia no ticket dele, né? Isso e também minimizando, assim, o impacto de tentar acomodar 20 anjos ou 25 anjos. Legal. Mas eles se organizam como uma empresa, uma entidade formal? Sim. Então, o que a Angel List passa? Ela coordena isso, vira um microfundo. E o sindicato, assim, a pessoa que toca tem uma pessoa que é o Head Syndicate, né? E ele ou ela é que fecha a oportunidade com o empreendedor e aí vai e faz o networking com os outros anjos, trazem eles pra dentro, faz o networking, negocia um pouco e, basicamente, trabalha que nem o VC. Eles arrecadam o dinheiro e eles têm uma participação no carry tradicional, né? Que é a divisão de lucros, né? Em Venture Capital, tradicionalmente, assim, os investidores que põem o dinheiro, depois que você retorna 100% do capital que foi investido, tem uma divisão de lucros, né? 80% vão pros investidores originais e 20% é dividido entre os VCs, os GPs, como eles chamam, né? Nesse caso, o cara que criou, montou o sindicato tem essa participação dos 20% e tem uma taxa pra plataforma também que vai pro Angel List. E faz o papel do VC e faz o papel do VC. Exatamente. Agora, qual que é? No Brasil estão surgindo alguns também, certo? De crowdfunding. De crowdfunding, isso. Como que você acha que isso vai se desenvolver no Brasil? Ou o que você acha que precisa pra gente conseguir que essa iniciativa tenha ganho aporte? Bem, a gente tem visto, assim, eu acho, dois momentos nessa área. O primeiro momento foi de crowdfunding, mais a Kickstarter, via Google, esse tipo de coisa. que eram projetos onde não tinha participação na empresa, né? Era basicamente, ah, você ganhava um brinde, você ganhava o primeiro produto, né? E virou quase uma coisa, tem muita gente que gosta de fazer quase um hobby lá dentro, né? Mas tem dado muito certo, né? Interessante. Agora, crowd equity é um pouquinho mais complicado por causa de todas as leis em volta da governança de fundos de capital e também protegendo os investidores, né? Porque tem o mercado, a CVM, entre outros. Tem uma preocupação de proteger o investidor não sofisticado, né? Pra não entrar numa roubalheira ou alguma coisa assim. Mas as plataformas... nos Estados Unidos a legislação foi modificada de tal forma que acomoda isso dentro de certas faixas, né? de financiamento. Não tenho acompanhado super de perto aqui no Brasil, mas eu sei que tem evoluído e imagino que vai ter um certo sucesso, né? Legal. E que outras tendências? Você tem chegado no Vale do Silício que podem ser interessantes? Alguma empresa específica? Algum modelo que valha a pena mencionar aqui pra gente? É engraçado, a gente tem visto uma aceleração, uma compactação entre os rounds de financing, né? Então, antigamente, você fazia o seed round com os anjos, ficava lá seis meses, um ano, aí fazia o Series A, ficava mais um ano, 18 meses, né? Você fazia todo o roadmap, né? E, sabe, o runway até onde você chegava com o dinheiro daquela rodada, né? Era o Series B, era tudo meio, assim, planejadinho. Hoje em dia, a gente tá vendo, assim, o seed round, assim, muitas vezes o Series A vem atrelado nas costas três, seis meses depois, o Series B, mais três, seis meses. Porque a gente tá vendo que, em alguns momentos, os VCs estão dispostos a jogar mais dinheiro mais rapidamente pra correr atrás da camada mais buscada das startups. Assim, faz parte de uma tese, isso é muito vale do silício, essa tese, né? Claro. Que é, em qualquer ano, se você olhar historicamente, são talvez cinco, seis empresas que nascem a cada ano, que são os unicórnios, né? Que têm saídas acima de um bilhão, têm um valor de mercado acima de um bilhão de dólares. Então, agora, quando você vê qualquer indicação que essa empresa tem esse potencial, você vê essa compactação de dinheiro entrando muito rápido. Você vê essa empresa Slack, agora, que é quase um Yammer, ela faz comunicação corporativa. Agora, pivotou num outro negócio, nove meses atrás, acabou de fazer uma rodada de 120 milhões num valuation de um bilhão. Nove meses, assim, muito... Tudo bem, ele tá mostrando tração e tal, mas é uma coisa, uma tendência. Não sei se é bolha, não sei se é um modelo onde os ganhos dessas empresas que disparam de uma forma nítida, assim, são tão... O retorno é tão alto que os vices que fazem um jogo de portfólio estão dispostos a apostar em três ou quatro. Dessas, porque o retorno de um realmente paga os outros muito, né? É, provavelmente, assim, essa questão da disputa pelos unicórnios pra encontrar e uma, também, uma... Talvez uma otimização do lado dos empreendedores desses processos, né? Sim. É muito mais rápido, eles são mais preparados, então, as negociações acabam sendo mais rápidas do que anteriormente, que eram mais extensas, né? E, geralmente, tem a ver com o perfil do empreendedor. É um cara que já teve uma saída, um bestão que tá montando um outro negócio, né? Nesse caso, acho que foi o Stuart Butterfield, né? Que foi um dos sócios do Flickr, né? Da Yahoo. Então, já vem com uma rede, assim, forte e a coisa meio que self-sustaining, né? Porque o cara já vem com o nome, aí todo mundo já tá de olho, aí entra o primeiro dinheiro rápido, aí todo mundo quer testar a coisa. Então, se ela... Se realmente o produto... E o produto tem que ser bom, né? Mas ele já tem todo o hype em volta pra alavancar aquilo, então... Legal. Agora, nessa nova... Nessa fase mais recente do empreendedorismo digital aqui no Brasil, já tem empresas que talvez com mais de 5 anos ou até talvez 10 anos nessa fase mais recente. Muitos empreendedores talvez já saíram, já estão fazendo outros negócios. Então, será que a gente pode dizer que a gente vai viver uma fase muito parecida também de empresas com empreendedores já mais experientes? Sim, com certeza. Acho que a gente tá vendo isso onde... No caso do Brasil, eu tenho visto, assim, o Romero, por exemplo, entre outros, que votaram mais como investidor do que fazendo serial entrepreneur, né? Mas é consequência do tamanho do mercado e de ter as empresas tendo êxito e exits, né? Acho que vai acontecer. Legal. Michael, obrigado pela sua presença aqui. Bom te ver.